Sou tricolor de coração Primeiro flúor, meu grande amor Graças a Deus, sou tricolor Sou cristão, sou brilhante Jesus, que Deus abençoe o campeão Se você me cantar Se você a gente quer eu me cantar Como cruzou, eu sou brilhante Jesus, que Deus abençoe o campeão Se você me cantar Se você a gente quer eu me cantar Como cruzou, eu vou ganhar Eu sou tricolor de coração Se você me cantar Se você me cantar